Olá pessoal, aqui é o Rigardo, começando agora mais um vídeo, e... Donkey Kong Country 2? Vocês devem estar se perguntando aí, Rigardo, tu tá fumado, né véi? Tem 500 gameplays no canal que tu não terminou ainda, tá começando o outro. Mas enfim, é que o pessoal, você sabe né, eu formatei o meu computador aqui, eu perdi os saves, aí eu tô com... Eu tenho que pegar tudo, animar minha quase de novo, e até chegar lá, eu quero jogar isso daqui, porque eu quero muito jogar esse jogo. Faz dois anos que eu tô pra fazer esse jogo aqui no canal, e eu tô adiando. Então, eu quero muito fazer o Donkey Kong Country 2, até porque isso aqui pra mim é o melhor jogo do Super Nintendo. E não é longo, não é um jogo longo, eu consigo fazer aí, sei lá, é dar 8 vídeos. Mas o especial, sei lá, vai dar uns 10 vídeos. Não é muito, até porque isso aqui é um jogo que eu consigo jogar bem, né. Então, vamos lá, um vídeo por mundo, começando aí. Primeiro mundo, Gangplank Galion, que é o barquinho que o Karu chega lá na ilha do DK, se vocês verem lá o fundo, tá a ilha do Donkey Kong. Então isso daqui, a gente começa no final do Donkey Kong 1, basicamente, tá. A história do jogo é, o Karu volta, tá, aquele jacaré gigante lá, e ele sequestra o DK. E o Didi, que é isso daqui, tem que ir lá resgatar o DK. Bem, partiu então. Eu fiz o gameplay do Donkey Kong Country 1, lá no começo do canal, meu primeiro gameplay, os vídeos estão a merda, se vocês forem ver hoje. Apesar que o vídeo 2, que eu mostro lá como se faz um, aquele bug das vidas infinitas, eu acho que é o segundo vídeo que mais tem vivos no canal. Então, a merda deu certo, né, basicamente. Bom, tem... eu não vou fazer 100% no jogo, tá, até porque eu nunca me animei a fazer 100% aqui, mas esses bônus aqui que tiveram na cara eu vou pegar. Então, bora lá. Find the token. Pega a moeda. Ou algo assim. Bão de noob. Nossa, o Dixie caiu ali. Nossa, nem apresentei os personagens, né, nem que eu acho que vocês conhecem eles. E sim, tá, a Dixie é a namorada do Diddy, tá. Pra quem tem essa dúvida aí desde sempre. Aqui o Rambin. E partiu. E virou. E aliás, lá. Nossa, eu lembro que quando eu descobri isso daqui de jogar no Super Nintendo, foi uma alegria, sabe. E vão bem na mãe aqui, eu não tô com pressa, né. Não quero fazer tudo fodasticamente rápido. Tipo assim, eu não vou fazer 100% nesse jogo, Rita, mas eu vou fazer todos os sinais. Porque o Donkey Kong Country 2 tem dois sinais. Tem o normal, que é passando todas as fases, e depois tem passando os mundos normais. Os mundos bônus, aliás. Partiu, hein. Ah, Mindbrace... Logo, 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 logo. Lawson. Deixa eu mostrar uma coisinha awesome pra vocês aqui. Pera aí. Aí, par... Filha da puta. Ah, é falta de praxa, é falta de praxa, pessoal. Ah, que bosta, velho. É tipo assim, todas as fases... O primeiro... E... Pera aí, Dix? Não, eu vou conseguir com Dix, cara. Agora eu fiquei puto. Fiquei puto de vez. Partiu. Já. Todas as fases do primeiro e segundo mundo tem um corte, tá. O corte é aquele barril secreto ali que joga a gente pro final da fase. Ó. Então, todas as fases aí do primeiro e segundo mundo tem isso. Claro que eu vou passar, né. Eu vou passar isso aqui de novo. Se algum dia eu for fazer um speedrun, eu vou... Mostrar isso aqui pra vocês. Eu vou usar isso daqui, né. Inclusive, sendo que... Essa minha gravação aqui tá dando muito certo, Eu vou fazer aí um gameplay de Donkey Kong Country 1 completão. Assim, completão mesmo, cara. Acho que em uma hora dá pra fazer. Vai que é a virjão que não faz nada da vida, sabe. Partiu. Nossa. Cara, isso daqui... Isso daqui é obra-prima da Rare, sabe. Pra mim, isso daqui é o melhor jogo que a Rare fez pra Nintendo. Na época de ouro da Rareware. Se bem que tem outros jogos bons que ela fez, né. Tem o Perfect Dark do Nintendo 64. O próprio 007. Donkey Kong 64 também é muito bom. Banjo-Kazooie, quem lembra de Banjo-Kazooie, cara. Orgasmos múltiplos. Pera aí, mirou, mirou. Faca. Aí, Jão. Troxo. Eu já fiz isso? Cara, não me lembro. Putz. Tô mal, hein. Ah, não. Não fiz. Eu fui na bala de canhão. Ou fui aqui. Não. Fui na bala de canhão. Aqui nas cordas, tá. O Didi tem a principal diferença, sim, dele, entre ele e a Dixie, tá. Porque o Didi, ele é bem mais rápido nas cordas do que a Dixie. Então, nessas partes aqui que tem cordas, vocês usem ele. Em vez dela. Não tem muita diferença, assim, entre o Didi e a Dixie. Algumas são que o Didi, ele é um pouquinho mais forte que a Dixie. Não muito. A Dixie, claro. É uma plana no ar, né, que vocês devem saber. O Didi, ele é mais rápido também. Acho que isso, ó. Start Selection, a gente vai da fase. E Game Punk Galen. Deixa eu pegar aqui esse bônus. Tá na cara aqui, né? Sabe como é que é? Aqui foi explorar as caixas. Baús. Não sei. O DK dessa daqui também tá aqui no começo. Desses primeiros mundos aqui, eu mando tudo, tá? Depois que... Comprei a coisa. Pega e dispara lá em cima. Aí, mande tudo. Sei lá, eu nunca me animei a fazer 100% nesses jogos aqui. Mas alguma coisa eu sei. Já que eu tenho até hoje essa fita aqui pro meu Super Nintendo. Ela é a fita original, cara. Aí, eu tenho orgulho dela, sabe? Tem até a caixinha dela aqui. A caixinha tá um pouquinho mal, mas eu tenho, né? A caixinha do jogo é status. Eu tô refazendo aqui a fase só pra ninguém falar... Pô, o cara não mostrou as partes do jogo, porra. Sacanagem. Opa, que eu parei. Como assim, velho? O que aconteceu? What the fuck? Eu não gosto muito da Dixie, mano. Vamos lá, né? Ela é loira, então eu tenho fetiche pro loiras. Então, vamos lá. Nossa. Pesco. Ok. Eu gosto de velocidade. A Dixie... A Dixie, ela é... Ela voa, cara. E ela não tem velocidade. Muita velocidade na terra. Na terra, não. Pelo chão. Vamos lá. Tem um bônus por aqui, não tem? É nessa fase que tem um bônus... Aí embaixo. Eu não me lembro. Há tanto tempo que eu não jogo isso daqui. Olha a música. Ah, partiu. Partiu, partiu, partiu. Partiu. Não. Não. Foi. Nossa, eu tenho um trauma desse bônus aqui, mesmo ele sendo fácil. Quando eu era criança, eu não consegui fazer ele. Tinha que pedir pra uma das minhas irmãs pra fazer ele pra mim. Hoje aí, ó. Hoje o cara aqui manja, né? Não sabe como é que é. Depois de velho, o cara aprende as manhas da vida. Uau, foi o ninja que tava pra mim. Um pôr do sol belo lá atrás. Aqui, ó, vovó. Eu não vou passar nela. Pera aí. Eu vou passar nela. Eu vou passar nela, cara. Tipo assim, ali no canto esquerdo da tela, tem umas contas de matemática ali. Pessoal, por favor, não aprendam matemática com o Donkey Kong. Ignorem tudo que vocês virem aqui. Banana, 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 banana. Ok, tá na parede. Ok. Ah. Ah. A fase aquática aqui não é... Não é um bicho de sete cabeças, né? Essa fase... Essa... Essa fase aqui... Ah, não. Ela tem uma coisa. Que merda. O Donkey Kong Country 1 que não tem... A fase aquática não tem bônus, mas... Aqui tem. Cadide. Ali. Ali. Beleza. Bora passar a fase e entrar de novo, né? Eu quero ver se peguei o maior número de decasso possível, porque... Enfim, isso é pontuação para o final do jogo. Quero ver o quanto que eu faço. Que merda. Eu tô jogando isso aqui com o controle de... Aqueles controles vagabundo... Play 2 USB, sabe? Então, a precisão não é tão boa quanto deveria ser, né? Aqueles botões desse controle aqui são muito moles. Aqui a gente vem, a gente pega a Tixi e aqui a gente vai pra cima, ó. Tem que ser manjão aqui. A gente aperta o ar, que nem o bagulho tá mandando, sabe? E arromba a caixa. Com muita força e violência, sabe? E agora tem um labirinto aqui. Deixa eu ver se eu ainda me lembro do caminho. Provavelmente não. Pra variar. Aqui. Nossa, eu tossi e vi um soluço junto. Coisa absurda, cara. Agora já posso sair. Deixa eu fazer uma fase, então. Ah, o Rattle. O Rattle e a cobra, só titante, enfim. Bom, essa fase aqui tem isso. Esse aqui eu acho que é o corte mais famoso que tem, sabe? Pelo menos todo mundo por aqui sabia. A gente pôr por cima e pega esse balãozinho aqui. Olha o Dona Abelhada, dá licença. Eu quero folhinho de... Folhinho de que tá... Folhinho de que tá pra mim. Aí. Agora eu volto aqui porque você tá comendo. Eu quero... Quero passar a fase. E aí, João? Cara, acho que de todos os animais... Da saga do King Kong e dos counters, né? Principalmente. Eu acho que o... Esse Rattle é o que eu mais gosto. Tem o Rambi. Tem o Aranha, que é o Skeeter, né? Aranha. Acho que tem bônus. Tem. Enfim, o Rattle é o que eu mais gosto dos animais do DK. Dos 3 do Super Nintendo. Eu tenho que matar todos, se eu não vi. Eu acho que tem. A dúvida, eu vou matar todos. Deixa eu dar um Super Pulo aqui. Segurando o A, tá? Porque é uma implementação que teve do Donkey Kong 2 pro... Eu preciso do DK aqui e depois tem mais um bônus. DK pra cá, né? Não. Claro que sim. Eu acerto ali. Tem que mearar direitinho. Beleza. Não! Não! O que eu fiz, hein? Um louco. Muito louco. O que eu venho agora? Find Donkey. Aqui? Didi é contigo, cara. O Didi dá um... Dá um Spin Dash aqui e consegue passar rapidinho por essas cordas. Tá, agora... A gente cai aqui. O Didi... Assuma uma postura religiosa quando... Indiosa não, né? Mas uma postura... De Cristo quando tá na corda. Entendedores entenderão, sabe? Nossa, eu não tô muito bem pra gravar isso daqui, véi. Tá, agora eu posso sair. Ah, Crawl Nets. Porque, pra ver... Crawl Nest. O ninho do Crawl. Alguma coicinha. Uou! Nossa, essa entrada aí deles, sabe? Aquelas... Aquelas... Aquelas caretas ali. É... Demais, cara. Vem. Chifun, chifun, chifun. Deixa eu ver se conseguiu. Em cima? Não. Eu buguei? Nossa, eu buguei a Dixie ali, cara. Eu buguei a Dixie ali, véi. Que loucura, tch. Olha aí, véi. Fiz isso em vídeo pra vocês. Aprendam a bugar, cara. Nossa, eu buguei a Dixie. Que emoção. Eu nunca fiquei tão... Puta. Não, 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 não. Tu destruiu... Quebrou meu ovo, cara. Você destruiu meu ovo. Seu merda! Nossa, olha ali, cara. Breakdance da Dixie. T-Match? T-Match? Mas, então, esse é o P-Fall. Vamos ficando por aqui com esse vídeo. O próximo aí é o Crocodile Caldron. Caldeirão do Crocodilo, alguma coisa assim. Que é esse vulcão que eu odeio esse mundo. Pra falar a verdade. Mas, então, é isso. Um abraço a todos. Até mais e... Falou!